Salve, salve galera, aqui com o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, vamos continuar com o nosso modo história de Cavaleiro dos Zodicos, alma do soldado rapaziada 2020, a série estão refazendo todas as séries antigas do canal rapaziada e vamos que vamos aqui para a casa de Libra hoje, vamos ver o que nos aguarda na casa de Libra rapaziada, bastante like, bastante comentário, clica no sininho e vamos que vamos. Na sétima casa, a casa de Libra, Seiya e seus amigos encontraram Yoga preso em um esquife de gelo, mas dizem que o esquife de Camus é inquebrável, invulnerável mesmo ante o poder de vários cavaleiros de ouro, Seiya nada podia fazer, seria possível salvar Yoga, eles lutaram para descobrir, de repente, A armadura de Libra apareceu, aquela que deveria estar com o mestre ancião de Shiryu. Por que a armadura de Libra, por que ela apareceu? Meu mestre, ele deve ter enviado a armadura para que salvemos o Yoga. Muito obrigado, mestre. Se você separar a armadura de Libra, ela tem tonfas, espadas, nunchacos, lanças, bastões de três seções e escudos. Ela é composta de doze partes. Porém, os cavaleiros de Libra somente podem usar quando eles consideram a causa justa. Desde tempos antigos, os cavaleiros de Libra são chamados para julgar seus companheiros. É exatamente por esse motivo. Tá certo. Muito obrigado, mestre ancião. Eu vou tirar o Yoga daí em um segundo. O Sislin vai estar com a gente de novo. Mais uma vez. Juntos! Boa, quebraram. Conseguiu! Yoga! Seu corpo está frio como gelo. Seu coração está quase parando. Temos que fazer alguma coisa. Vocês vão em frente. Estamos sem tempo. Pode deixar. Posso salvar o Yoga sozinho. Tá certo. Tá. Vamos continuar então. Boa sorte com o Yoga. Shun. Vou elevar o meu cosmo ao máximo. E usar o calor para aquecer o corpo do Yoga. Isso deve ajudar. Meio estranho, né? Mas beleza. Eu vou para salvar aqueles que me importam. E é assim que deve ser. Mesmo que eu morra, juro que vou salvar você, Yoga. Beleza. Passamos pela casa de Libra e vamos finalmente chegar na casa de Milo de Escorpião, rapaziada. Os cavaleiros, Seiya e Shiryu avançaram para a casa de Escorpião. Na oitava casa, encontraram o guardião, Miro de Escorpião. A agulha escarlate que Miro lançou derrotou Seiya e Shiryu em apenas um instante. Eu questionaria a sua sanidade, mas ter conseguido chegar tão longe é uma prova de que é habilidoso. Mas, eu acho que além desses dois, deveria haver mais alguns cavaleiros de bronze. Não. Não. Não pode ser. Você é... Yoga de cisne. Yoga. Você está vivo. Sim. João usou a própria vida. Ele trouxe o calor de volta ao meu corpo que estava gelado. Agora, levantem-se. Precisamos chegar à sala do Grande Mestre juntos. Um sonho tolo. Porque querer chegar ao Grande Mestre não passa de... De um verdadeiro devaneio. Para nós ter um sonho, não quer dizer que nos contentemos em sonhar. É preciso acreditar nele com toda a nossa força. O quê? Este cristal... Círculo de gelo! Então, Miro. Agora é você que não pode se mexer. Seiya. Shiryu. Peguem o Shun e sigam em frente. Encontro vocês quando eu tiver derrotado Miro. Aí sim, Yoga. Aí eu vi firmeza, hein? Aí eu vi firmeza. Então, vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lutar. Não é preciso palavras para lutar. Eu serei benevolente. Permitirei que você fique com vida. Lutem. Lutem. Você acha que um cristal como esse é suficiente para conseguir me manter preso? Não. Boa, 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 boa. Só quero manter você parado. Só quero manter você parado. Pode diamante! Tudo bem. Nesse caso, então, eu, Miro de escorpião, vou lutar com todo o meu poder. Acabou. Agora eu só queria entender uma coisa. Qual seria a chance que um cunhado de cavaleiros de bronze teria que atravessar 12 caixas? Calma, vamos carregando aqui. Peguei. Peguei nada. Vai, calma. Um agulha escarlate é uma técnica piadora. Vou deixar você escolher. Agulha escarlate! Nenhuma das duas. A vitória é o único caminho que resta para mim. Boa, boa. Peguei. Mais uma. Mais uma. Ai, quase que eu pegava ele no círculo de gelo. Game Cosmo! Congelantes do cisne! Prepare-se! Beleza! De londares! Danci! Meu cisne! De londares! Ah, mano, ele escapou, velho. Mas vai pegar meu pó de diamante! Ele escapou no meu especial, mano. Você pega um do meu des. Miro, meus ventos congelantes vão derrotá-lo. Você deve perder tempo. E eles vão esperar pelo seu veneno. Trovão, Aurora! Você fez alguma coisa? Pó de diamante! Ai, caramba, ele escapou De diamante Boa Caramba, ele não foi derrotado, mano Agora foi Agora foi Devo sempre manter minha frieza na batalha Enquanto o cisne tiver suas asas Boa Eu disse que essa força Não é suficiente contra mim Por que você não olha pro seu próprio corpo? Mas Mas quando O meu O meu corpo está As agulhas têm A forma de escorpião A minha agulha escarlate Consegue perfurar o corpo Com 15 agulhas Representando as estrelas em escorpião Quando a última agulha Antares Perfura o corpo A morte é certa Então Antes que isso aconteça Nero Preciso derrotar você Por que lutar mais, Yoga? Você não entende Como Camus pode se sentir Na casa de Libra Camus testou toda a sua força Testou sua determinação E consciência do sétimo sentido Mas você foi incapaz De descartar seus sentimentos Camus O colocou num esquife de gelo Como um último ato de misericórdia Ele sabia que um dia Você retornaria Até mesmo daquela Semi-morte Camus Isso é mesmo verdade Eu vou poupar sua vida Por respeito a Camus Todos os seus sentidos Devem retornar dentro de poucos dias Poupe-me de sua bondade Nero Como é que eu posso escolher isso Quando meus amigos Estão arriscando suas vidas Nesta batalha Há um motivo para eu ter sido Colocado aqui Nesta era e neste local Um motivo importante E não importa Se a batalha é difícil Sinto apenas alegria Por estar no mesmo caminho Por lutar ao lado De amigos tão virtuosos Yoga Você Você pode até me tirar os sentidos Mas eu haverei de lutar Até a morte Miro Aí sim O Yoga está bravo Aumento de 20% de ataque Meu Deus do céu Eu tenho as asas do cisne Ao meu lado Eu miro Sairei vitorioso Lutem Lutem Vamos Se um verdadeiro cavaleiro Deve Arriscar a própria vida Em cada luta Então vou cumprir meu dever E matar Yoga Em batalha Pode diamante Aí E reconhecer Yoga Como cavaleiro de verdade Caramba mano Como que ele me pegou Vé Peguei Acabou meu cosmo mano Impossível Pode diamante Peguei 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 Que me cosmo Trofou a aurora Mano que da hora Esse ataque dele Né vé O que é isso O cosmo dele Ficou tão forte Isso foi de uma hora Pra outra Boa Peguei É dizer então Que você ainda quer continuar Com o seu inimigo Mesmo depois De ter perdido O seu sentido Pode diamante Boa Vencedor Sempre aprendi Que um homem Deve continuar Lutando até o fim Enquanto o cisne Tiver suas asas Boa velho Derrotamos ele Finalmente Prepare-se Antares Viu Ioga Como você queria Lutamos uma batalha justa E você pode Morrer com honra O que? As 15 estrelas da constelação de escorpião Foram atingidas Foram atingidas pelo poder congelante Enquanto eu estava lançando um Antares Acho que ele atingiu Os 15 pontos de escorpião Se não estivesse com a armadura de ouro Com toda certeza Eu é que teria morrido O que? Ele já perdeu a consciência Para onde será que está tentando ir? Ioga Você só tem alguns minutos de vida E está usando esse tempo Para tentar seguir em frente Então quer dizer que essa ori Que os cavaleiros de bronze Estão protegendo agora Ela é mesmo Atena Nesse caso então O que fizemos? Eu atingi Seu chinotem Para estancar a hemorragia Então assim você vai Recuperar um pouco Seus sentidos Por que? Você salvou minha vida Porque eu só quero ver uma coisa Quero saber até onde Vocês vão chegar Até o término Dessa batalha Aí sim Miro Aí sim Então vamos agora Para a casa de Sagitário Vamos ver a grande mensagem Que o cavaleiro de Sagitário Deixou para nós Isso aí Os outros se dirigem A casa de Sagitário E a armadura de Sagitário Que Atena Levara consigo em segredo Brilhou e voou Para a sua casa de origem As doze armaduras de ouro Ressonaram Após incontáveis anos Naquele momento Todas as armaduras de ouro Foram finalmente reunidas E partiram Ainda com o pensamento Em Aioros Para a casa de Sagitário Essa É a armadura de ouro De Sagitário Espera Tem alguma coisa Guiando aquela armadura Aquela luz Deve ser isso O que? A armadura de Sagitário Está se movendo É quase como se Quisesse atacar o Seiya Seiya Olhe Isso é Aioros deve ter deixado Essa mensagem Yoga Você Conseguiu sair vivo Da casa de Escorpião A armadura de Sagitário Não estava mirando o Seiya Ela queria nos mostrar A mensagem gravada Na parede Jovens que aqui chegaram Confio Atena A vocês O Aioros Esperou muito por isso Ele esperava Que chegássemos aqui Ele não fazia ideia De quando chegaríamos Ele teria esperado Para sempre aqui Na casa de Sagitário A mensagem de Aioros É breve Mas é possível Sentir a emoção Ao longo dela Aioros Eu juro Uma vez mais Nós sempre Sempre iremos Proteger Atena Não importa O que aconteça Não podemos morrer Porque Entre todas as estrelas Da galáxia Nascemos e fomos criados Na mesma época Somos irmãos Unidos Pelo sangue Certo Somos irmãos Unidos Pelo sangue Então rapaziada Vamos encerrando Mais um vídeo Por aqui Rapaziada No próximo episódio Vamos ter aqui Shura De capricórnio Camus De aquário E afrodite De peixe Antes de chegar No grande mestre Rapaziada Então muito obrigado Por todos Bastante like Bastante comentário Vou ficando por aqui Valeu Falou É nóis Fui Fui